E aí, guerreiros, tudo certo? Sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e novamente estamos aqui no terceiro vídeo falando sobre nutrição no jiu-jitsu e eu estou de novo com a Nádia Venturi. Prazer. Nádia, nesse vídeo agora a gente vai abordar um tema de nutrição muito recorrente no jiu-jitsu que com certeza muita gente já ouviu falar e faz sucesso no mundo todo que é a Dieta Grace. Sim. Dieta Grace, né? Pra quem não sabe, Dieta Grace foi criada por Carlos Grace um dos precursores do jiu-jitsu no Brasil durante muitos anos de tentativa e erro foi basicamente isso que ele tentou com a família ele testava na família, testava com os alunos e tal e ele criou uma dieta do qual ele faz basicamente a combinação de alimentos. Então ele diz quais são os alimentos que combinam entre si e que não combinam entre si que a gente deveria comer junto e não deveria comer junto, né? O que você pode falar pra gente aqui sobre a Dieta Grace? Tá. Olha, eu acho que do ponto de vista nutricional é uma dieta que tem muito mais acertos do que erros de uma maneira geral. Então assim, pra quem ainda não conhece muito bem eu vou comentar os três passos que o livro, né? O precursor ali da dieta, ele pontua e vou dar a minha opinião do que eu acho positivo ou negativo em relação a isso. Perfeito. Então o primeiro passo, a primeira instrução da Dieta Grace é que a gente, respeitando principalmente a questão da digestão é de que o atleta procure, ou a pessoa de uma maneira geral procure fazer três refeições ao longo do dia que ela dê um intervalo de no mínimo quatro horas e meia entre uma refeição e outra. Cumprindo isso, o segundo passo é que a pessoa elimine os doces, o refrigerante, as sobremesas que de acordo com eles não combina, né? Fazer uma refeição e comer um doce depois faz parte dos alimentos que não combinam entre si. Esse primeiro passo, se eu não me engano, é o que? Uma semana ou duas semanas? Tem isso no livro ou não lembro? Na verdade a proposta disso é pra que a gente mantenha sempre. Sempre, né? A recomendação é sempre. E o terceiro e último passo é pra que não misture carboidratos entre si, ou seja, numa refeição que tem macarrão não pode ter pão e vice-versa. Bom, dentro disso eu acho que o primeiro ponto é a questão do jejum prolongado. Normalmente na nutrição a gente fala de se alimentar a cada três horas. E a nutrição, digamos, condenaria o jejum de quatro horas e meia, cinco horas. No entanto, hoje em dia veio a dieta páreo que tá na moda e que fala desse jejum prolongado de a pessoa só buscar por alimento quando ela sente fome não a cada três horas necessariamente. Então eu concordo, eu acho que é uma teoria bem válida. Eu acho que de uma maneira geral pro lutador isso é legal porque se a gente dá um intervalo um pouquinho maior entre uma refeição e outra, ele consegue chegar pro momento do treino com a digestão mais bem feita e não vai pesar. Mas eu volto a dizer, né? Não existe uma receita de bolo na minha opinião. Nem tudo funciona pra todo mundo. Esse jejum prolongado pra um atleta que tem hipoglicemia ou quer aumentar a massa muscular, é muito magro, precisa comer bastante no dia e acabar distribuindo todo aquele valor calórico. Em três refeições ou passando longos períodos em jejum, pode não dar certo. Mas de uma maneira geral eu acho que a prática de um jejum um pouco mais prolongado funciona. Tanto que uma outra coisa positiva do livro é que ele propõe que uma vez por mês a pessoa faça um jejum de 24 horas. Como se fosse um processo de desintoxicação, de renovação do metabolismo. E isso eu também acho muito válido. 24 horas sem ter nada. Isso. Uma vez no mês. Uma vez no mês, óbvio. Não sempre. Mas eu acho bem interessante. Principalmente se nessas 24 horas a gente não pegar, óbvio, momento de luta ou de um treino mais pesado. Enfim, eu acho que é bem vindo pra esse processo de desintoxicação. E outras coisas do livro que eu acho interessante é que fala de tomar um copo de água de jejum, que eu acho que também limpa, que purifica, que começa o dia hidratando o corpo. A dieta fala muito de alimentos frescos e orgânicos. Então aquela velha frase que eu gosto de dizer que a gente tem que descascar mais e desembalar menos. Ou seja, comer comida de verdade, né? E eu acho que quando a intenção é abolir álcool, doces, refrigerante, de uma maneira geral também já está fazendo apologia a não uso de industrializados. Então eu vejo essas coisas muito como positivas. A dieta grega não tem nada de doces, refrigerantes, álcool, nada. Eles tiram tudo, né? Ou seja, muita comida fresca e comida de verdade, né? Tanto que ele fala aqui na questão da preparação dos vegetais pra que as pessoas ou procurem comer cruz ou levemente refogados, essa parte de verduras e legumes, porque a própria coxão por muito tempo, muito tempo aquecendo ou cozinhando, vai perdendo o valor nutricional. Então eu acho que eles têm um enfoque muito bom na questão de como a comida é de verdade, né? Não industrializados. As únicas coisas que eu não concordo nessa questão da mistura e da combinação entre si dos alimentos é que, por exemplo, o não combinar pano e arroz eu concordo plenamente, não misturar os carboidratos. No entanto, a mistura, por exemplo, de arroz com feijão, ele também não vê como positiva. Não poderia misturar. Sendo que essa combinação de arroz com feijão é uma das melhores combinações nutricionais que existe. Os 20 aminoácidos essenciais e não essenciais que a gente precisa tem dentro dessa combinação do arroz com feijão. Então eu acho que não dá pra levar ao pé da letra toda essa parte de não misturar carboidratos. Outra coisa que ele coloca é que as frutas ácidas, de uma maneira geral, elas não combinam com nenhum grupo alimentar. Então se numa refeição tu for comer uma laranja ou um abacaxi, só aquilo. Não pode agregar mais nada na refeição. Essa parte eu também não concordo muito porque boa parte das frutas ácidas, como o abacaxi, o limão, as pessoas já sabem melhor sobre isso, eles têm um alto poder digestivo. Então eles melhoram o processo digestivo. Comer um abacaxi pós-refeição facilitaria o processo de gestão. Sem contar que essas frutas ácidas são fontes de ácido escórico, que é a vitamina C, que potencializa a absorção de ferro e de zinco, que são nutrientes bem presentes normalmente numa refeição como o almoço, caso a pessoa coma carne, frango, ovo, feijão, enfim. Então esse ponto eu também não, eu discordo um pouco, digamos assim. E a última questão é que o livro fala muito no consumo de leite de vaca e derivados, no consumo de farinha, de trigo, de uma maneira geral. E na nutrição funcional, a gente sabe que o consumo dos farinassos, principalmente o trigo branco e o grupo do leite de vaca e derivados, ele é bastante pró-inflamatório, ele é alérgico. Então, de uma maneira geral, a nutrição funcional procura evitar, excluir o consumo desse tipo de alimento e priorizar. Lata doce, arroz integral, limpinho, os carboidratos que não sejam farinassos de uma maneira geral. Então, basicamente, esses são os pontos que eu vejo como positivos e negativos. Mas eu acho que a dieta tem bastante fundamento e tem muito mais coisas positivas. De modo geral, a gente, se alguém quiser seguir a dieta Grace, você recomenda. Eu recomendo. Acha que é legal. Acho que é legal, com certeza. Então, tá bom. Então, guerreiros, esse foi mais um vídeo. Muito mais ação de Jiu-Jitsu. Espero que vocês tenham gostado aí. O vídeo a gente falou sobre a dieta Grace. Nadia, muito obrigado novamente pela disposição aí sempre de ajudar com a gente nos vídeos. Onde o pessoal pode te encontrar? Então, eu trabalho no Menal, atendo na clica integrada. Contato da integrada é o 3323-7104. Beleza. A sua disposição. O endereço e os contatos vão estar na descrição desse vídeo. Muito obrigado. Muito mais ação de Jiu-Jitsu. Muito mais Jiu-Jitsu pra você. Posse.